Dados positivos de emprego nos Estados Unidos aumentaram a probabilidade de alteração da taxa do FED. Mas será que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros? Os números positivos para junho foram bem recebidos pelo FED e pela economia americana, especialmente porque os números para o mês anterior haviam sido decepcionantes. Um aumento das contratações por restaurantes, varejistas e prestadores de assistência médica foi responsável pelos fortes números. O relatório mostrou que empregadores contrataram 287 mil funcionários em junho. O número de funcionários de meio expediente buscando trabalho integral também diminuiu para o menor nível desde outubro. Esses números positivos aumentaram a probabilidade de um aumento da taxa de juros até o final de 2016 para cerca de 25%, em comparação com a estatística de 12% divulgada na quinta-feira antes do relatório. Segundo o economista-chefe para os Estados Unidos do Deutsche Bank Securities, Inc., Josef Lavorkner, o FED ficará aliviado. Isso vai trazer algum conforto e eu acredito que vá se repetir. Se a previsão estiver correta, eles vão alterar a taxa este ano. Apesar da maioria dos oficiais do FED terem sugerido que as taxas seriam aumentadas pelo menos uma vez até o final deste ano, as atas da reunião de meados de junho indicaram que o comitê em geral havia concordado que mais dados precisariam ser analisados antes que uma decisão para aumentar as taxas fosse tomada. As ações asiáticas também foram favorecidas pelas notícias e tiveram maior salto desde março. Na segunda-feira, até às 13h22 horário de Tóquio, o índice MSCI Ásia Pacífico havia subido 2,4% e o índice Topics havia disparado 3,7%. O índice Hang Seng de Hong Kong registrou a maior alta do mês e o Shanghai Composite teve o seu primeiro ganho semanal consecutivo desde abril. O diretor de pesquisa para a Ásia da Julius Baier, Mark Matthews, comentou A economia americana está bem, mas as perspectivas para o restante do mundo estão contendo um aumento da taxa de juros no país. O FTSE 100 teve o dia de negociação mais alto desde segunda-feira, por causa da boa notícia, alcançando uma máxima de 6.605,83 no intraday. Entretanto, a Libra teve a pior queda desde a crise de 1992. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais informações sobre o desempenho do mercado de câmbio. Até mais!